Shalom Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia, a sua guia cristã e brasileira em Israel e hoje eu venho fazer aqui um vídeo histórico, porque nós temos o primeiro presidente da história do Brasil a receber o título de persona não grata em Israel. Você sabe o que isso significa? Significa que Luiz Inácio Lula da Silva não é bem-vindo em Israel até o momento que ele resolver retirar, se retratar com o Estado de Israel por haver feito declarações que deixaram o Estado de Israel com muito agravo a respeito do holocausto. Lula comparou então o conflito que está acontecendo ali na região de Gaza que começou no dia 7 de outubro de 2023 quando o Hamas atacou Israel ele comparou isso com o holocausto que os judeus sofreram. Ora gente, qualquer pessoa hoje pode abrir a internet, pode fazer uma pesquisa rápida e simples pode estudar, pode abrir um livro e ver que não há comparação. O holocausto não se compara com nada, porque primeiramente vamos à questão de números que as pessoas tanto gostam de falar de números, de proporção, não é? Sabe quantos judeus morreram na Segunda Guerra Mundial? Seis milhões de judeus morreram na Segunda Guerra Mundial sendo que desse número, um milhão em 500 eram crianças. Primeiro. Segundo. Desses seis milhões, um milhão em 500 ainda não foram identificados. Ou seja, o holocausto é uma ferida aberta no povo judeu. Sem contar que muitas pessoas que estavam ali no dia do ataque do Hamas eram ou sobreviventes do holocausto ou de famílias que sobreviveram ao holocausto. Portanto, isso é um tema muito sério para os judeus. E essas declarações deixaram então o Brasil e o governo de Lula em maus lençóis com o governo de Israel. E o que isso gerou? Sugerou que hoje, dia 19 de fevereiro de 2024, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Katz, chamou o embaixador brasileiro ao Museu do Holocausto, ao Yad Vashem, para mostrar para ele o que foi realmente o holocausto. E que o holocausto não se compara com nada. Portanto, isso gerou uma crise sem precedentes na história de Israel com o Brasil. E nós lamentamos muito porque a história de Israel com o Brasil no passado é uma história muito diferente do que é a história atual. E essa crise diplomática, se não for estancada, se não for parada, ela pode ter muitas consequências, rupturas em várias áreas, como, por exemplo, os acordos bilaterais que existem. Enfim, tudo o que tem que ver com a diplomacia feita por países que têm acordos diplomáticos. E, além disso, nós gostaríamos aqui de deixar também um recadinho aí para o governo brasileiro. Você sabia que nós temos um brasileiro sequestrado pelo Hamas, chamado Michel Nissembau? Ele está há mais de quatro meses sequestrado em Gaza. E o governo brasileiro, o que tem feito para que o seu cidadão possa voltar a casa ou termos notícias dele? O que tem sido feito pelo governo brasileiro? Nós perguntamos porque nós estamos aqui, nós temos muitos brasileiros morando em Israel, judeus e não judeus. O Brasil é uma democracia, uma democracia se preocupa pelas suas minorias, uma democracia, ela defende as suas minorias. E nós estamos aqui querendo saber o que o governo brasileiro tem feito. Quais serão os desdobramentos dessa crise diplomática? Nós não sabemos. Mas o que nós já sabemos, o que é história, o que é fato, é que Lula conseguiu um fato inédito, ser o primeiro presidente brasileiro a receber o título de persona não grata. Gente, que triste tudo isso. Nada disso precisava ser desta forma. Fica aqui o nosso lamento, fica aqui a nossa consternação em relação a tudo isso. O Brasil que é conhecido pela sua alegria. O povo brasileiro que é um povo que é bem-vindo em todos os lados do mundo. E pelo que eu tenho sentido aqui em Israel, o israelense sabe disso. E o israelense sabe muito bem diferenciar as coisas. E realmente eu espero que essa rusga possa acabar em breve pelo bom senso. Porque chamar os judeus de nazismo é anacrônico, não é correto, não é certo, nunca será certo. O holocausto foi um plano premeditado e preparado, chamado a operação final, para exterminar toda a população judia da Europa. Onde para isso foram feitos guetos, para isso foram feitos trens que transportavam, para isso foram feitos campos de concentração, para isso foram feitos campos de extermínio. E não há comparação, assim que por favor, não há comparação. Então nós pedimos bom senso do governo brasileiro, nós pedimos cordura, nós pedimos que o governo brasileiro possa mediar e não jogar mais lenha na fogueira. Porque realmente, para jogar lenha na fogueira, já tem bastante gente. E o Brasil não era conhecido por esse aspecto. E nós esperamos que o Brasil volte a ser aquele país cordial, aquele país de fazer o equilíbrio, e aquele país onde nós tenhamos orgulho de dizermos que nós somos brasileiros. Portanto, esse é o nosso desejo, esse é o desejo da comunidade brasileira em Israel, judeus e não judeus, para que o nosso governo possa realmente tomar os passos e as medidas que nós esperamos que o governo brasileiro tome, como sempre foi. Shalom, Deis de Israel.